Música Esse é seu sósia Olha o sósia, vem tirar foto com o sósia Meu pai é dobro mais legal de sopa Vai lá Rodrigo Você precisa ir pro Borba da reserva, a gente tem a gente vai ir Bota a gente vai ir pro Verão Mandou um abraço a minha netinha Cecília Cecília, Marcela Magali, minha filha e minha esposa Magali Um abraço aí, valeu Presidente, olha o foto com a gente Jacarezinho, Paraná Manda um abraço lá É, Paraná Presidente, Londrina, Jardim Eurico Você não sabe Pô rapaz, pegou mal hoje Marajó, 2015 eu fui lá com o senhor Deu ruim hoje no Paraná, né Eu disse que ia fazer campanha em cima de um búfalo pro senhor e fiz Deu ruim no Paraná ontem, né Ah, pô, deu ruim Acontece, acontece Acontece, acontece Tudo bem? Tudo bem? Tira uma foto pra mim Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Felipe Barra te manda um abraço Não, 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 não Só pra senhor pegar essa declaração aqui do presidente Que é importante ele falar isso É de março, né Vamos reestudar Se o partido decola Ou não Se não decolar A gente vai ter que ter outro partido Senão não temos como nos preparar Para as eleições de 2022 No seu sentimento como presidente Mas como pessoas O senhor acha que há condições de chegar até lá Ou o senhor vai ter Muita burocracia Muita burocracia Muita burocracia Certificação de fichas Depois passa pelo TSE também Está certo Então o tempo está meio exíguo para a gente Não vai deixar de continuar trabalhando Mas eu vou ter que decidir Porque não é por mim, né Porque eu não estou fazendo campanha para 2022 Mas o pessoal quer disputar Queria estar em um partido Onde eu tiver simpatia minha Então essa que é a intenção De a gente acertar Mas mesmo agora não tendo mais a condição De poder fazer presencial Já não tendo tanta pandemia Impedindo como foi na reeleção de 2018 A gente não acredita ainda Que vai ter uma... Eu não tenho como coordenar isso daí Não tenho tempo para eles, tá certo? Então o pessoal ajuda A grandeza vocês que ajudam Foi uma voluntária Mas não é fácil você conseguir 500 mil fichas e certificados Não é fácil Só podia assinar aqui a camisa Filma aí, ó Está filmado Por favor Só para a gente poder Essa camisa vai ser a camisa Ela não está funcionando Não, não está funcionando Funcionou, funcionou Está aqui, presidente Pode continuar aqui Que essa vai ser a camisa Não, não, não Está igual a você Não está funcionando 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 Obrigado, presidente Tira uma foto aqui Tira uma foto com o presidente Desculpa Nível, tira aqui Tirou com ele Oh, presidente Por favor 23º Batalhão de Infantaria Blumenau Santa Catarina Então você é um cara inteligente É de Infantaria Tirou? Rainha das Árvores Presidente, eu sou da Ilha do Bananal Tocantins Nós queremos saber Se há condição do senhor ir lá Entregar os títulos definitivos Está tudo pronto já Olha só Nesses dois anos Entregamos mais títulos Que os 20 anos anteriores Aham Você que está sendo trabalhado No Brasil todo Está avançada essa certificação lá? Está tudo pronto Só falta ser entregue Só falta ser entregue? Quantos títulos são? 300 É pouco, hein? É pouco Geralmente é mil Que a gente vai para mais Mas tudo bem Mas tem um fator simbólico Ali que tem um problema De reserva indígena Exatamente Exatamente É isso que a gente tem A maior intenção de nos convidar É isso É sobre a simbologia É Ilha do Bananal Maior ilha civil do mundo Tem que ver com a dona Teresa Cristina Tem que ser com ela então? E é o ministério dela que trata essa A gente faz um convite para ela? Não, tem que... Eu não tenho como coordenar a agenda minha Tem que chegar nela Eu vou ver essa questão do Bananal É o tal do Geraldo do Ingo Que está tratando esse assunto É o Geraldo do Ingo É, do Ingo, né? Certo, certo então Obrigada Dira uma foto comigo, por favor É, tira uma foto aí Você dá licença Tira uma foto aí Mato Grosso não, querida Tocantins Tocantins Nossa, Mato Grosso do Sul Presidente Olha que... É... Presidente mais lindo do Brasil Mais abençoado E eu tenho como... Eu tenho que morar Eu tenho que morar Eu tenho que morar Deixa eu segurar, Tomás Ouça, abençoa o nosso Presidente Em nome de Jesus Com ele com o meu sangue Que anjo a seu mexer É que eu comecei a fazer propaganda Desodorante Avança Agora Chega ali e citar Lembra o Joaquim? É Lembra da campanha do Avança? Vem cá Vem cá Vai, olha lá Olha lá Olha lá Depende da catarata de cada um Depende da catarata de cada um Foi lá aí Conseguiu? Vai lá do lado Presidente, manda um abraço para o Ricardo de Campinas Mandava para o Ricardão, não mando não Oi, meu presidente Campinas Campinas Que parceiro apanhador do senhor lá Ricardo, nossa, ele é fã Eu acho que o Ricardão de Campinas não é muito agressivo não, né? Não Olha o Ricardão viu, né Ricardão Eu faço parte da Ordem dos Passos do Brasil Obrigada por despertar o patriotismo dentro da gente Isso mesmo A gente tem orado pelo senhor Presidente mais pop do Brasil Mas toda a gente tem que colocar nosso oelho aí para estar orando Para você e para sua equipe Vem aqui amanhã Obrigada por despertar o patriotismo dentro da gente novamente, viu? Essa é a verdade Essa é a verdade Gente, nem Salomão em toda a sua glória esteve nesse momento aqui Vem aqui, Rege Elias, vai, aparece aí Seja firmes e constantes Sabendo que o vosso trabalho não é vão No Senhor Olha aqui, Zéu, olha aqui, Zéu Olha aqui, olha aqui, olha aqui Rezamos para o senhor todo dia, viu? Maravilha Continua e filma aí Posso ir embora, pessoal? Presidente, olha aqui Presidente, eu estou fazendo aí Sofra Boquinha de moto? Não, carro com carro O cara invadiu a minha mão E nós demos de frente Estava minha pequenininha Quebre os luzes que está vindo Mas graças a Deus Deus... Quem vai tirar foto aqui? Olha a simpatia do presidente Mandando os dois soldados Hoje é segunda-feira, né? Tem que começar bem a terça-feira O cabo da reserva Mandando os dois soldados Eu fecho o STF Que alegria você estar com o presidente Vai dar vaga para os outros Todos os nossos soldados Obrigado pelo carisma Vai, vai Tira aí Minha mãe está em Portugal Todos em Portugal também Olá Olá É Seu presente, um abraço Toma, toma Foi Tá frio, né? Foi, vale Muito frio Obrigada Ah, você quer, né, Joaquim? Só uma fotinho de Joaquim Aí, ó Parecido comigo também Tira da sua câmera Presidente, quem colocou o senhor no poder foi Deus Ninguém vai tirar, não sei ele, viu? Fica tranquilo Ninguém vai tirar, não sei ele tirado aqui Tira, não sei ele Tira Sério? Tô tirando Perfeito Obrigada por tudo, viu? Eu quero Vai, tira aqui Tira aqui Tira, tira, tira Tira, tira Tira aí, rapaz Força, presidente Força, força Eu também quero tirar foto Vai, vai Aqui, ó Agora sim É muito emocionante Isso no meio Pra mais, você tem Pra mais, você tem Pra mais, você tem Ô, obrigado, brasileiro Tira um aqui Tira uma, tira uma Vai, Alice É ele, presidente Ó Vou passar os abacaxi Pra ele agora Boa A foto do seu cabelo Lá lá do Marajó Quem gosta de lá É a Damaris A Damaris Já foi lá, nosso ar Entregar a cesta A Damaris vai muito lá Não sei não, hein? Acho que a Damaris arranjou o caixa pro lá Obrigado, presidente Eu também vou pegar Mais 3 aqui Tá com as 3 aqui Tá com as 3 aqui Tá com as 3 aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Posso ir? Vai atrás, salai Levanta a máquina Pra tirar a luz Tu não vai por trás, hein? Bota ela em cima Você tira ela por trás